Tá chegando uma alegria muito grande pra tua vida agora no mês de setembro Ô glória, é muito forte o que Deus me mostrou Eu vejo, eu vejo o dia 10 de setembro de 2024 Vai ficar pequeno, vai ficar pequeno demais Vai dar comentário e vai ter repercussão A Bíblia diz em 2 Cronicas 20, 20 credes em mim e nos meus profetas e sereis abençoado em outras traduções e prosperareis Se você me ter como um menino da internet, vai ser só um vídeo a mais na tua foil Mas se você acreditar pela fé na unção profética de Deus na minha vida Você vai agora anotar dia 10 de setembro de 2024 Não sei se anota num bloco de notas, no celular, no calendário Eu vi a dia 10 O Senhor manda eu te dizer Prepara o teu coração Pois um tempo, um ciclo de honra Vem chegando Porque tem uma pessoa que ouviu e ouve esta revelação com o coração e sabe Que o teu mês de agosto foi um mês desafiador Foi um mês complicado, mas eu vi a Deus te abençoando Pô, você vai me seguir pra mim dar o testemunho Porque eu vi a Deus te abençoando poderosamente nesse mês de setembro Eu via o Senhor indo na tua frente Eu via Deus abrindo caminhos que estavam tulhados Estavam completamente embarassados Caminhos turvos Sabe que te traziam medo Que geravam em você angústia, ansiedade E o Senhor manda eu lhe dizer uma palavra profética do Salmo 91 A ordem foi dada aos anjos ao teu respeito Para te guardades em todos os teus caminhos Mil cairão relevar Guia sou que lemar a suria Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingida Pois o Senhor te entrega a vitória Não te coloquei como cauda Mas como cabeça Não tomarás mais emprestado Mas terás pra emprestar Se prepara Pois setembro é só o start O pontapé inicial O começo De um tempo De manifestação profética Divina de Deus sobre a tua vida Senhor eu estou louvando o teu nome Pois eu já consigo Contemplar a dupla honra Na vida desta pessoa Que o teu nome venha a ser glorificado E que venha a gerar testemunho Pro teu nome Amém e amém